Olá, amigos, muito bom dia a todos. Estou aqui no AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio já está no ar. Manhã de sexta-feira, hoje dia 13 de dezembro de 2021, e nós vamos trazer muitas informações a partir de agora, com destaque para a agricultura gaúcha, que teve perdas significativas no milho devido à estiagem. Mas, em contrapartida, o governo gaúcho lançou um novo programa que visa injetar milhões no setor do agronegócio. Ainda vamos saber como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira, vamos projetar o final de semana, também vamos atualizar os indicadores econômicos, e nós abrimos esta edição com os destaques do portal AgroLink. No maior site de agronegócio, além de notícias, reportagens, você ainda confere dicas de manejo para lavoura, previsão do tempo detalhada por região, e ainda pode consultar o maior banco de informações fitossanitárias para potencializar ainda mais a sua produção agrícola. Tudo isso em agrolink.com.br. Hoje, é notícia no portal que a União Eurasiática abriu novas cotas para importação de carne. Somente para a Rússia, a cota será de 200 mil toneladas. No algodão, a pluma tem estabilização de preços no mercado. Apesar da pouca movimentação, os valores se mantêm em altos patamares. Em Santa Catarina, um projeto quer fomentar o cultivo da cevada. Do cereal se extrai o malte, um dos principais ingredientes da cerveja. Então, passe no nosso portal e acompanhe a íntegra destas matérias. Agora, falando sobre o milho no Rio Grande do Sul, atenção, pois a estiagem tem prejudicado a produção do grão, e a projeção de perdas já passa de 80%. É o que nos conta a repórter Aline Merladete. Muito bom dia. Olá, Rivas. Bom dia. Um levantamento realizado em 20 cooperativas do Rio Grande do Sul apontou os prejuízos causados pela estiagem na produção de milho. A estimativa inicial aponta que as lavouras de milho cultivadas na condição de sequeiro já têm perdas de 29,4%. A estiagem é mais severa em algumas regiões, com prejuízos que ultrapassam 80% na produtividade das lavouras. Mesmo as áreas irrigadas estão sofrendo com a estiagem, acumulando perdas médias entre 4% e 20%. O estudo feito pela Rede Técnica Cooperativa, a RTC, também apontou o aumento da população da cigarrinha do milho. O inseto está concentrado principalmente na região noroeste do estado. Assim, os produtores estão em alerta sobre a tolerância dos híbridos que serão semeados na safrinha. Essa é a época que a cigarrinha encontra as condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Obrigado pelas informações. A gente segue no Rio Grande do Sul, trazendo agora uma boa notícia. É que o governo do estado anunciou nesta quinta-feira o programa Avançar na Agropecuária. Com ele, o governo promete investir mais de 275 milhões de reais no agronegócio gaúcho. Durante o lançamento, o governador Eduardo Leite destacou que este valor vai ajudar os produtores a enfrentarem a crise hídrica. A gente está falando sobre investir até o final do ano que vem o valor equivalente ao dobro do que foi investido ao longo dos últimos dez anos na agricultura do estado com recursos próprios do governo. 275 milhões de reais que vão ser destinados para a agricultura familiar, para a agroindústria familiar, para a irrigação, manutenção de estradas importantes para o escoamento da produção, as estradas de acesso local, as estradas vicinais. Esses recursos vão fazer a diferença na qualificação da nossa produção e, consequentemente, de um impacto econômico bastante expressivo. Por exemplo, os programas de irrigação com subvenção para as famílias, as famílias de produtores rurais acessarem financiamentos, tendo uma subvenção de 15 mil reais, vão nos ajudar a proteger a nossa produção agrícola das condições climáticas adversas. O programa Avançar vai destinar recursos para incentivar projetos de irrigação e também construção de açudes. Com isso, as comunidades rurais vão poder se preparar para enfrentar os períodos de seca. A secretária da Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Kovati, destacou o papel fundamental dos produtores agrícolas no estado gaúcho. A família da agricultura do estado do Rio Grande do Sul, através dos nossos diretores e componentes da agricultura aqui do nosso estado. Se hoje nós estamos, governador, apresentando à sociedade gaúcha o avançar na agropecuária e desenvolvimento rural, que é o maior plano de investimento do governo do estado para o agronegócio do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, não temos simplesmente apresentar os números, projetos e ações sem falar do trabalho que foi feito para chegarmos neste momento. Do total de investimento previsto para o avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural, o maior aporte de recursos será canalizado para os programas de irrigação. Ao todo, serão mais de 20 milhões de reais para a construção, expansão e também a adequação de reservatórios de água e poços artesianos. Então, uma boa notícia para o agrogaúcho. Vamos virar a pauta, então vamos saber como fica o tempo. Amanhã de sexta-feira, vamos até o portal AgroLink barra AgroTempo. A previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Sexta-feira, vamos com a previsão do final de semana. Mas antes de começar a previsão de fato, trago aqui o levantamento das chuvas nesses últimos dias. Tivemos volumes expressivos em Pinhalzinho, no interior de São Paulo, com 170 milímetros, 160 milímetros em Santa Terezinha, no nordeste do Mato Grosso, em Laranja da Terra, Espírito Santo, com mais de 150 milímetros, Rio Verde, Goiás, com 140 milímetros, e registros superiores aos 120 milímetros nas estações de Mantena, Minas Gerais, Louisiana, Goiás e Corguinho, Mato Grosso do Sul. Pois então, isso demonstra como que as acas ajudam a distribuir as chuvas no centro-norte do país. Entretanto, em algumas localidades, as chuvas têm aquela característica de verão. Chove em uma região e não chove na outra, que pode até mesmo chover na sede da fazenda e não chover no talhão que está precisando de umidade. E muitas vezes as chuvas podem vir de maneira muito intensa na forma de temporais, provocando volumes expressivos em curtos períodos de tempo. Bom, apesar disso, as chuvas estão bem distribuídas e ocorrendo com uma certa frequência no centro-norte do país. E o que podemos esperar para esta sexta e sábado é a manutenção do corredor de umidade atuando na faixa central do país, dando novamente condições para chuvas na região norte, centro-oeste, sudeste e nas áreas produtoras do Mato Piba. Por outro lado, durante esta sexta e sábado, a massa de ar seco continua atuando no centro-sul do país, dificultando a chegada de umidade e a formação de nuvens carregadas sobre o sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, até o sul do Rio Grande do Sul. Mas a umidade do mar vai atuar no leste dos estados do sul, mantendo uma maior variação de nebulosidade e até mesmo alguma pancada de chuva fraca. A perspectiva é de que no domingo uma área de baixa pressão que surge no Paraguai avance para o sul do Brasil, promovendo o retorno das chuvas especialmente em Santa Catarina, leste do Paraná, norte e leste do Rio Grande do Sul. Essas chuvas serão na forma de temporais, o que infelizmente não resolve o problema da estiagem, já que a água que infiltra no solo evapora rapidamente. E esperamos também, Lucas, que as acas percam sua intensidade no domingo, quebrando o padrão do corredor da chuva, sobretudo na região sudeste. Mas ainda vão sobrar algumas instabilidades, o que poderá resultar em pancadas de chuvas isoladas. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos um excelente final de semana. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, que sempre nos traz a previsão detalhada aqui no nosso podcast. Antes de encerrarmos esta edição, a gente traz mais uma boa notícia. Isso porque 14 estados brasileiros estão prorrogando o prazo de vacinação contra a febre afetosa. O repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou a prorrogação da segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa no ano de 2021, em 14 estados. A medida foi solicitada pelas entidades representantes de produtores e aprovada pelo Serviço Veterinário Estadual. A ampliação do prazo ocorre em função da necessidade de remanejamento de doses de vacinas para algumas regiões. Na etapa, são vacinados bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade para a maioria dos estados brasileiros, conforme o Calendário Nacional de Vacinação. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 78 milhões de animais. Para os pecuaristas de Tocantins e Mato Grosso, a prorrogação vale até o dia 10 de dezembro. No estado de Goiás, o novo prazo será até o dia 11 de dezembro e em Alagoas e Amapá até o dia 15. Já os estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a ampliação do prazo vai até o dia 20 de dezembro. O Ceará tem prazo para o dia 24, enquanto Bahia e Pará finalizarão no dia 30. Por fim, produtores do Maranhão, Piauí e São Paulo terão até o dia 31 de dezembro para realizar a imunização. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtores para a Saúde Animal disponibilizou um canal de comunicação direto pelo e-mail sindan.org.br para que todas as distribuidoras e revendedoras de vacina contra a febre afitosa façam contato no caso de alguma dificuldade de acesso à aquisição da vacina contra a febre afitosa. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação já na fazenda. Além de vacinar o rebanho, o produtor deve declarar ao órgão de defesa sanitária de seu estado. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Mais detalhes em agrolink.com.br Reta final do programa de hoje, então vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. Saca de 60 quilos abre sexta-feira, sendo negociada a R$ 88,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 87,00 em Campinas, São Paulo, R$ 84,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 80,50 é o preço do milho em Uberaba, Minas Gerais, e R$ 77,00, este é o indicador do grão, em Rio Verde, Goiás e também em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Atualizando os indicadores econômicos do milho, o Agrolink News fica por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana, e todos já sabem, na segunda-feira nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!